Fala pessoal, eu sou Rafael Forest, zootecnista, especialista em gestão empresarial, diretor do grupo Brasil Pieces e hoje vocês vão ficar sabendo um pouquinho mais como medir o seu tanque escavado para a instalação de geomembrana e alguns segredinhos para acabamento e uma boa estética do seu tanque. A primeira coisa de todas, tá? Nós estamos aqui em um dos nossos tanques escavados aqui da nossa empresa, tá? Esse tanque aqui já faz mais de um ano que a gente escavou e a gente acabou não lonando ele por conta que as nossas matrizes não estão no ponto de postura. Esse aqui é o tanque para a gente descansar elas, então não vou usar elas por enquanto, usar esse tanque por enquanto e não lonei ele. Mas o que é interessante, esse tanque, para a gente fazer a medida de uma geomembrana, para você que está pensando em fazer uma instalação de geomembrana de PVC trançado, de PVC comum, de PAD trançado ou PAD puro, que são os quatro tipos de geomembranas mais aplicados no mercado, como que você deve medir o tanque antes de fazer o pedido com a Brasil Pieces, por exemplo? Bem, dá uma filmada aqui, Nathanael, ó, esse lado aqui da esquerda é o lado mais raso. O lado da direita é o lado mais fundo, tanto que ele está com acúmulo de água que choveu bastante ontem, tá? Então vocês sempre vão medir a largura, por exemplo, no lado mais fundo. Vamos lá para lá, ô Jorge? Vocês pegam, tá? A trena, uma trena dessas moles, e você passa passando um metro, um metro e meio para cada lado. Põe aí no metro, ô Jorge. Acompanhando sempre, tá gente? Acompanhando sempre o barranco, né? Ó, o Jorge já ajeitou lá, e vou ajeitar do meu lado aqui. Ó, aqui ó, até esse barranquinho aqui, a gente vai usar 14 metros de lona, certo? E eu passo um metro, um metro e meio para frente. Então aqui é interessante a gente usar 15 metros e meio, né? Medindo dessa forma, não tem como errar, porque muitos clientes, eles passam a medida da boca. Dessa forma, a gente acompanha todo o talude, você pode até economizar material, tá? O importante é você medir a largura e o comprimento. O comprimento também, sempre pegando o lado mais fundo, né? O lado mais fundo aqui do nosso tanque é o lado esquerdo, o lado onde está o Jorge, tá? Então ele vai medir do lado esquerdo aí, tá Jorge? Ó, galera, e é interessante quando você estiver fazendo a medida, você não fazer isso aqui, ó. Vamos lá. Tá vendo que não tá encostando no barranco? Não pode ficar dessa forma, ó. Você tem que soltar a trena. Puxa aí, Jorge. Ó, até ela ficar encostada em todo o barranco. E é sempre importante, gente, vocês medirem para mais do que para menos, né? É melhor sobrar lona do que faltar. E quando falta lona, vocês que não tem a máquina de solda, vocês que não conseguem fazer a solda no local, já complica a vida de vocês, tá? Então, aqui nós precisaríamos de uma lona de 15 metros e meio, aí vem até o barranco aqui, ó, por 20 e 1,5, entendeu? Passa mais um metro e meio, por 21 e meio. Calma aí. 21 e 40, 50 aqui, ó, bem aqui, ó, 21,5. Então, para que a gente sempre passa um metro e meio do talude, tá? Do talude, do barranco, porque é interessante para você fazer a ancoragem da lona, você cavar uma canaleta. Essa canaleta aqui é onde a lona vai ficar enterrada, onde a gente vai travar ela para que ela não corra, né? Para que ela não entre para dentro do seu tanque, conforme você vai pisando, vai movimentando. Outra coisa super importante é você não ter materiais cortantes no fundo do seu tanque. Por exemplo, galhos de árvore, raízes é bom evitar. Se o seu solo for, é... possuir muito resíduo, ou seja um aterro, ou muita raiz de árvore, ou você tenha muita pedra no seu terreno, é interessante aplicar uma geotêxtil, que é uma manta de proteção, antes de aplicar a nossa geomembrana, tá? Lembrando que geomembrana é o nome genérico para todos os tipos de lonas que são aplicadas no solo. A gente vai deixar um link aqui, em algum lugar, tá? Falando sobre isso, que tem vídeos da gente rasgando, testando, aplicando diversos modelos de lona, diversas qualidades de lona, beleza? Então é isso aí, gente. A gente fez esse vídeo mais porque tem muito cliente que passa medida errada para a gente, que aí tem que refazer, que tem que tomar cuidado. Dessa forma, a gente vai conseguir estar mais pertinho de você, cliente Brasil Peaces, que gosta de qualidade, gosta de estar sempre próximo aos melhores do Brasil. Certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, segue a gente no Instagram, no Facebook, acompanha a gente aqui no YouTube também, sempre tem novidades, estamos presentes em diversos países aqui do mundo e atendemos todo o Brasil e exportações. Beleza, gente? De novo, eu sou o Rafael Forresti, diretor do grupo Brasil Peaces, zootecnista e especialista em gestão empresarial e é isso aí. Até a próxima!